Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos de divisão de monômio, de polinômio por monômio, tá certo? Vamos pegar aqui o polinômio, vamos dividir por um monômio, vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é separar este polinômio. Vou de como, cara? Que eu vou separar isso aí, desse jeito aqui, deixa eu te mostrar. Tu tem 4x³, menos x² menos 2x, aqui na parte de cima nós vamos separar esse cara. Vai ficar assim, vai ficar 4x³ dividido por x, tá certo? 4x³ dividido por x, menos x² sobre x, menos 2x dividido por x. Então a gente separa este polinômio, tá bom? E aí vai ficar todo mundo dividido pelo denominador, que no caso é o x, pelo monômio. E agora o que eu faço? Agora ficou mais fácil por quê? Porque eu tenho uma divisão de monômio por monômio. Na verdade eu tenho 3 divisões, né? 1, 2, 3 divisões de um monômio por outro monômio. E aí o que eu faço? Vai dividir o número pelo número que tá embaixo, tu tem 4 em cima, tu tem 1 aqui embaixo. Quanto é 4 dividido por 1? 4. Então permanece o 4 aqui. x³ dividido por x, lembra lá da propriedade divisão de potências de mesma base? Repete a base e subtrai quem está em cima, que são os expoentes. Então repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 4x, 3 menos 1 vai dar 2. 2, beleza, menos x² dividido por x, repete a base aqui, que é o x, 2 menos 1 vai dar 1, menos 2x sobre x. Eu posso até cortar, né? Esses 2x aqui, x em cima, x embaixo. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 2. Repara que esse 1 aqui você não é obrigado a colocar, tá? Então qual foi o polinômio resultante da divisão? 4x² menos x menos 2. Então é só isso, você separa e aí divide todo mundo. Vamos fazer mais uma aqui? Olha só, esse aqui ó, 5a⁶ mais 15a³ menos 10a sobre 5a. Então vamos lá, vamos separar, vai ficar assim ó, bem de boa, vai ficar 5a⁶ aqui ó, colocar aqui, 5a⁶ dividido por 5a ó. Repara que 5a é o denominador, tá? De todo mundo. Então por isso que eu vou colocar aqui, vai ficar mais, olha só, 15a³ dividido por 5a, menos 10a dividido por 5a. Show de bola, vou te entender. A gente separou, não foi isto? Sim, nós separamos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir cada um desses monomes aí, eu tenho 3 monomes, vou dividir cada um. Então vai ficar 5 dividido por 5, vai dar quanto? Vai dar 1. a⁶ dividido por a, vai ficar, a, repete o a, 6 em cima. E 1 aqui ó, 6 menos 1, 5. Tá? Mais ó, 15 dividido por 5, 3a³ dividido por a, a, 3 em cima, 1 baixo, 3 menos 1, 2, 3a². menos, 10 dividido por 15, repetir esse menos aqui, 10 dividido, perdão, por 5, né? 10 dividido por 5, 2, corta esse a com esse a, e o resultado que nós temos aqui, pessoal, é o polinômio resultante desta divisão. Valeu? Nego, um grande abraço, beijo no coração, até a próxima, valeu! Tchau!